Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tecido, o veludo. O veludo é um tecido de inverno muito democrático e é considerado um dos tecidos mais antigos do mundo. Vocês sabiam disso? Ele tem um toque aveludado e bem macio devido a sua composição, que é 65% poliéster e 35% algodão. Possui uma variedade de cores incríveis e vocês podem usá-lo desde um vestido de festa a outras peças casuais para vocês utilizarem no dia a dia. Como blusas, saias, shorts e calças. Aqui no canal nós fizemos um conjunto feminino de jaqueta e calça jogger. Se você não viu como foi feito essas peças, eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessas aulas para vocês irem lá depois e conferir. Pois lá eu mostrei como fazer o corte e a costura. Use e abuse da criatividade na escolha das cores para o seu conjunto. O veludo possui uma certa elasticidade. Por esse motivo, é possível utilizar o próprio tecido para fazer os acabamentos como punhos e cos. No cos da calça, apenas colocamos um elástico interno para que ele fique mais firme. O veludo é um tecido fácil de encontrar, com valor acessível. Ideal para fazer peças para vender. Como vocês observaram, é possível fazer várias peças estilosas. Pessoal, eu tenho disponível à venda o molde para fazer esse conjuntinho, tá? Quem tiver interesse, a modelagem já vai nas graduações P, M, G e GG e se encontra disponível à venda lá no nosso grupo de WhatsApp. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se preocupe referente à costura, porque o passo a passo desse conjuntinho está tudo aqui no canal. Eu estou deixando os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo.